Música O senato russo nasceu no Rio de Janeiro em 1960. Passou a adolescência em Brasília em tempo de ditadura militar. Que foi um grande marco na sua carreira musical. E de trovador solitário ele se tornou um dos grandes ídolos do rock nacional e símbolo de uma geração. Este mês o São Brasil presta sua homenagem ao poeta da música que se foi deixando uma legião de pães da saudade. Então, Zélia, como é estar aqui hoje prestando sua homenagem a Renato Russo? Renato Russo a gente quer homenagear sempre. E quando a gente pode imprimir isso de uma forma tão bacana e tão musical como é esse ambiente aqui. É o paraíso e é o que a obra dele merece. A gente tem a sensação de que onde ele estiver ele está muito feliz. Porque o que ele fez, a ideia dele inicial, enfim, o fato de tudo que passou pela minha mão sobre ele, era que o trabalho fosse realmente planetário. Se a gente tivesse escolher uma banda, se a gente tivesse essa opção, provavelmente seria ele o John Boney. É um cara que me interessa por eles, me interessei em saber o caminho, a trajetória dele, mesmo isso, até o fim, né? Mas até hoje. Então foi bacana, bem legal. Fui feliz por participar. Por isso é tão importante a excelência do Som Brasil no sentido da técnica, do capricho. Porque são autores fundamentais para a música brasileira. E eu me sinto feliz de poder ser intérprete de muitos deles e de estar aqui para o Renato. Então, quanto mais pessoas tomarem conhecimento do trabalho dele e as novas gerações, novas, novíssimas, né? Porque ele, na verdade, alcançou as novas gerações. Cara, é para mim um prazer, uma satisfação, uma honra poder homenagear esse cara, com certeza. E sendo legião urbana, é uma honra, exatamente, assim. Fala o nome geral, né? Geral? É, é, é. Eu fui criado em Brasília, né? Então, por exemplo, eu vou cantar aqui hoje o Eduardo e o Mônica, eu estava falando com o Iglesias isso. Quando ele fala, só que nessas férias não vão viajar porque o filhinho do Eduardo está de recuperação. Eu sei o que é isso. No final do ano, minha mãe dizia, se ficarem de recuperação, não vão para o Rio. Porque a gente morava em Brasília e o castigo era não poder vir para o Rio. Eu acho que ele acordou, assim, uma geração, né? Que era a tal da geração Coca-Cola, né? Acordou mesmo para a música. Ele preencheu, né? Um espaço. Cara que conseguiu trazer para o rock uma qualidade de melódica e de letras. Falou, você tem medo, aí eu disse, quem tem medo é você. Falamos o que não devia nunca ser dito por mim. Um ator que se chamava, era Legião Urbana, né? Ele, junto com o Dado e com o Marcelo, né? Preencheram o espaço, acalentaram, falaram o que o jovem queria ouvir, o que ele queria dizer, né? O que sentia aquela geração. Ele conseguia, com algumas pequenas frases, resumir um sentimento, né? Traduziu o que aquela galera queria, que sentia, né? Então podia se expressar através da música dele. Não é ator, enfim, que ele lotava ginásios e tudo, e estádios, né? Até e tudo. Então eu acho que essa era a ideia dele. E com uma poesia vigorosérrima, assim, da melhor qualidade, né? Super embasada. Era um cara extremamente culto. Eu vi Aborto Elétrico tocar em Brasília, nos primórdios da Legião. O Dado estudou comigo no Marista, sabe? Eu vi todos esses caras, eu vi aquilo nascer. Então eu me sinto aqui feliz de estar mostrando, né? Lembrando junto com as pessoas dessas músicas. Isso é ótimo, só quis existencial. Tem milhares do que é assim de novo, o que interessa é o final. Fala pessoal, somos a banda Moptop, estamos aqui no Som Brasil, não percam. Homenagem Renato Russo. Estaremos também no Som Brasil Renato Russo, Jane Wacker, mandando Monte Castelo, Pais e Filhos e Serar. Serar bacana. Aí, vocês não vão perder uma homenagem para Renato Russo, né? É uma noite muito especial que está acontecendo aqui no Som Brasil e a gente espera vocês para conferirem outra vez a qualidade desse programa e a qualidade da música brasileira. Até lá. Aqui é Leila Pinheiro, queria convidar vocês então para não deixarem de assistir o Som Brasil, né? Vou estar eu, o Betazelli, o Moptop e o Jay Wacker cantando Renato Russo e Legião. Um abraço. Um beijo.